Olá, macrameiros e macrameiras, tudo bem com vocês? E aí, como tá indo? Tô vendo aí, tô recebendo um monte de fotos, vocês estão arrasando, hein? Arrasando mesmo. E hoje, nós vamos fazer esse belíssimo abajur. Olha como que ele fica top. Lindo, né? Bora lá? Bora lá, macrameira? Então, vamos precisar do fio espesso. Aqui eu tô usando a cor crua. Uma cúpula de abajur, pode ser usada, a gente vai aqui customizar. Tesoura e fita métrica. Então, nessa cúpula aqui, eu cortei 33 fios, tá? Só que aí vai depender da que vocês tiverem, né? Mas aí, a gente vai começar colocando 5 fios com aquela laçadinha inicial. A gente vai dobrar no meio e vai dar aquela laçada inicial. Esse fio é maravilhoso. Eu sou apaixonada por esse espesso. É da Euro Roma. É um barbante de 24 fios. É ótimo. E tem tantas cores. E tem uma variedade de cores. Fantástico. Quem quiser, tem até lá no... Na minha loja. Tá na loja online, tem. Tá na loja online. Então, coloquei os 5 fios. E aí, a gente vai começar a fazer... A gente aqui vai trabalhar com aquele nó espinha de peixe. Tá? Tem até aqui no canal, eu já ensinei a fazer. Então, a gente vai deixar os dois guias no meio. E a gente vai fazer um nó quadrado, né? Um nó básico. Pegando uma perninha de cada vez. Eu peguei uma perninha do lado direito, uma perninha do lado esquerdo e deixei dois no meio. Beleza? Aí, agora, a gente faz o quê? A gente coloca essa perninha que a gente fez pra trás e vamos pegar as próximas. E vamos fazer mais um nó quadrado. Beleza? Beleza? Vou botar essas duas perninhas pra trás e vou pegar a próxima. E agora, vamos pegar a última perninha. Uma perninha de cada lado, as últimas, né? Esse nó espinha de peixe tem aqui no canal, tá? É só procurar lá na playlist. Eu coloquei tudo lá na playlist, de separadinho. Botei lá na playlist de nóis. Nóis de macramenta. Show? Aí, aqui, a gente acabou esse pedaço. Agora, a gente vai acrescentar mais três fios. E aí, a gente vai acrescentando de três em três agora. A gente começou com cinco. E agora, a gente vai acrescentar de três em três, tá? Dobrando ao meio e fazendo aquela laçada inicial. A gente vai acrescentar de três em três. Obrigado. Vou colocar a terceira. Pronto, coloquei. Agora, o primeiro que a gente colocou vai passar a ser o nosso guia. Tá? E a gente vai pegar os fios lá de trás, daqueles lá de que a gente deixou pra trás, lá na primeira, na primeira isquinha de peixe. Tá? Então, a gente vai pegar o primeiro, vamos pegar um ali também, daqui do lado direito, e vamos fazer o nó quadrado. Agora, eu boto esses pra trás, e vou pegar o próximo. O próximo da direita, e o próximo da esquerda. E vou fazer mais um nó quadrado. O próximo da esquerda. Tá? Mais um de cada lado. Não parece que eu peguei ele, não. Tá certo. Agora, eu vou pegar o próximo. Mais um de cada lado. E vamos fazer mais um nó quadrado. Tá? E agora, o último. O último da direita, e o último da esquerda. E vamos fazer mais um nó quadrado. E assim a gente vai fazendo. A gente vai acrescentando três, de três em três, e vai fazendo assim, o mesmo esquema. Tá? Por toda essa volta. Beleza? Aí a gente vai voltar aqui pra próxima etapa. Top! Fiz em toda a volta. Aí, agora, a gente vai repetir o mesmo processo. A gente vai pegando quatro fios de cada lado, e vai fazer o nó... A mesma espinha de peixe. A gente vai continuar ali naquela mesma espinha. Pegando quatro fios de cada lado, pegando um da direita e um da esquerda, e fazendo o nó quadrado. Vamos pegar o próximo. Um de cada lado. A gente pega o próximo. Um... Vamos pegar o último, de cada lado, e vamos fazer mais um. E assim a gente vai repetindo. A gente vai começar a próxima espinha, continua a próxima espinha, pegando um de cada lado. E assim vai, a gente vai fazer toda a volta, e mais uma fileira embaixo. Beleza? Eu vou adiantar aqui, e depois eu volto pra próxima etapa. E agora, a gente vai fazer o acabamento. Em toda a volta, a gente vai fazer fio por fio, tá? A gente vai dar uma laçada aqui. A gente vai ir por cima, por trás, e puxa. Agora, a gente vai por trás, e dá a laçada. Puxando bem, pra ficar bem firme, tá? Ó. Dei aquela laçadinha. Vou fazer de novo pra vocês verem. Vou por cima, por trás, e puxo. Aí eu vou por baixo. Vou por baixo, e dou a laçada, e venho. Tranquilo? Agora, vamos fazer o acabamento. Vamos enfeitar o nosso abajur. Então, a gente vai pegar de três em três fios. Aqui no meu, deu 33 fios, tá? Então, eu vou pegar de três em três. E vou pegar um fio. Vou fazer aquele acabamento da laçadinha, né? Enroladinho no final. A gente vai, dobra o fio. E vai enrolando até chegar na laçadinha. E vai enrolando até chegar na laçadinha. Aí eu coloco uma laçada. E puxo em cima. Fechou? Aí eu corto aquele excesso ali em cima. E embaixo eu corto do tamanho que eu quiser. Quem quiser deixar comprido, pode deixar também. E aí você corta do tamanho que você quiser cortar. Eu quero cortar mais ou menos aqui. A gente corta e desfaz toda a trama. E assim a gente vai fazendo. De três em três. Não esquecendo. Quem fizer, por favor, me marca lá, tá? Me marca lá no Facebook ou no Instagram. Cara, que eu adoro ver. Hashtag aprendi com sempre em macramê. Beleza? E assim, então, a gente vai fazendo. De três em três. A gente dá aquela laçadinha. E corta. Show? Top, né? Muito top. Eu pego mais três e vou fazendo. Três, 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 três. E aí, gostaram? Ficou muito lindo, né? Ficou maravilhoso. Maravilhoso. Esse aqui é um abajú que eu tinha em casa. E eu... Customizei, né? Eu tirei aquela... Tinha aquele tecido branco, né? E customizei. Vocês podem comprar um novo. Ou então, só customizar bem o que vocês têm em casa. Tira, refaz. E é assim que a gente vai. A gente vai customizando tudo. E vamos. E quando acabou o vídeo, acabou a bateria. E eu não mostrei pra vocês. Que aqui no final, quando a gente vai desfiando. A gente desfia. E aí você pode vir com um pentinho. E aí você vai, ó. Você penteia. E aí você vai arrumando. Show? Gostaram? Então é isso. Se você gostou, dá um like. Compartilha. Se inscreve aí no canal. E eu tô adorando. Se quiser falar comigo, eu tenho todas as redes sociais. Se quiser tirar dúvidas, sugestões. A gente tem o grupo do WhatsApp. Tá aqui embaixo. O grupo é top. Muito legal. Tem o grupo do Facebook também. Onde eu coloco os materiais. O tamanho. E futuramente vamos ter lá algumas lives. Tá? Então é isso. Muito obrigada. Gratidão.